Um dia bonito, de céu azul e temperatura agradável. É apenas uma amostra de que a estação mais quente do ano está chegando. E é nessa época que surgem os chamados atletas de verão. Aquelas pessoas que suam a camisa para conseguir a boa forma que o inverno não trouxe. Muitas pessoas entram em uma verdadeira corrida para recuperar o tempo perdido. Ou melhor, para perder os quilos adquiridos nos últimos meses. E todos esses fatores resultam em academias lotadas. A procura é bem maior nesse período do verão. As pessoas em busca de um corpo perfeito para mostrar na praia. Essa busca do final do ano. E logo no início do ano também tem um carnaval. Então realmente esse início do verão, no finalzinho da primavera, o início do verão aumenta muito o número de pessoas. A maioria das pessoas que se matriculam nessa época do ano nas academias estão em busca de um resultado rápido. Mas todo cuidado é pouco. Antes de sair levantando peso por aí, é necessário ter o acompanhamento de um bom profissional. Além de seguir uma série de recomendações para não prejudicar a saúde. Na verdade, para ter um resultado positivo nesse verão, o ideal é que faça exercício durante o ano inteiro. Porque não adianta três meses agora correr atrás. E não é porque a musculação e todos os exercícios para o corpo não tem um resultado imediato. Então é uma coisa que você precisa fazer com frequência, diariamente. Bom, as dicas que eu posso dar é que se hidratar por causa do calor, a perda de líquido aumenta. Então se hidratar mais. Descansar bem. Manter uma alimentação regrada. Procurar o médico regularmente também para não ter um outro tipo de problema de saúde. E também procurar uma academia adequada, que tenha bons profissionais, que tenha um espaço legal, que você consiga fazer os exercícios, as atividades e não tenha nenhum problema assim, nenhuma lesão, nenhum tipo de risco assim para o corpo também. E quem quer perder peso não pode esquecer da dieta balanceada. Como o tempo é curto, muita gente tende a fazer dietas sem consultar um profissional, o que pode colocar a saúde em risco. Atualmente existem vários tipos de dietas, algumas chamadas de unilaterais, que são dietas que precavem apenas um tipo de grupo alimentar, como a dieta da proteína, por exemplo. É uma dieta que é bem perigosa, tem que ter um acompanhamento nutricional, é uma dieta que não pode se levar a longo prazo, no máximo três semanas e tal, com acompanhamento. E tem um preparo a ser feito antes, um preparo a ser feito no pós, entendeu? Então realmente precisa de uma orientação nutricional nesse caso. Seguindo todas essas dicas, não tem como deixar de aproveitar o verão de uma forma saudável.